Vem cá, Alvin L também, outro... Aquele disco, a gente concorda que ele é um dos grandes discos feitos no Brasil. Aquele é um dos discos mais bonitos da música popular brasileira. Eu também acho. Eu acho que o Alvin, não sei, eu não assisti ainda a entrevista dele aqui. Eu acho que ele não se sente confortável ao vivo. Eu não sei se ele curte a voz dele. Eu amo a voz dele. Porque é tão de verdade. E aquelas letras daquele disco ali, a caneta dele ali tava lindo. Aquilo é lindo. É liminha, né? Esse é um baita de um disco, cara. Christian Reis. Christian arrebentando um disco com cara de inglês, né? Eu não sei dançar, Alguma Prova, Setembro, tudo. Agora, Setembro. Aquela voz, né? E eu toquei com ele, foi uma alegria muito grande. Você fez aquele show de lançamento do disco? Fiz, era eu. Ah, olha só. Era eu o guitarrista, cara, do Alvin L. Muito querido. Alvin L. Eu ia lá em casa com o Renato. Foi na época que eu conheci o Renato. A gente ficava vendo vídeo. É impressionante o Renato. Ele adivinhava o final de todos os filmes. Ele falava assim, ó, Sérgio, vai acontecer isso, isso, isso. Ele já sabia no início? Ele viu tanto que ele falou, eles não fazem mais. Não existem mais histórias. É a trajetória do herói, o cara já sabia, né? Ele sabia tudo, tudo. Quem veio aqui, se você quiser um dia se divertir, Maurício Branco? Ah, o Maurício, a gente morria de rico. Você não via a entrevista dele aqui ainda? Não via ainda, não. Ah, não, não vou nem te contar. Não, não conta não. Não, não conta não. Assiste. É. É. Ele era, não sei como ele tá hoje, mas uma figura maravilhosa. Ele me encontrou aqui embaixo. Você não atende meu telefone, eu tenho uma pessoa pra te botar no... Cara, eu amo ele, é uma figuraça. É, é uma figuraça, lindo. Mas continuando com o Renato, uma coisa também que foi muito bacana, porque eu era muito fã do Renato. Quando o Renato entrou na minha casa, ele falou, eu não sabia nem o que fazer, sabe? Aí ele olhou meus livros, ele falou, pô, você já leu, você já leu? Eu falei, eu li alguma parte. Ele falou, leia, você tem bons livros, Sérgio, que legal, não sei o quê. Ele tava com o Scott, aí eu fiquei pirando com o Scott, ele ficou jogando lá e outras pessoas lá no meu quarto de som e ele ficou jogando e isso passou a ser uma rotina. Então o Maurício Branco ia, tinham festas nas casas das pessoas. É, eram os amigos próximos, né? E eu tive o prazer de ouvir as letras todas do... A gente ficou mais amigo, ele gostou. Um dia ele olhou pra mim, ele falou, você é legal, eu tava doidão. E aí eu falei, todos têm suas próprias razões, Renato, que é uma frase dele, né? Todos têm suas próprias razões, no lançamento do Quatro Estações. Ele falou, eu gosto de você, você é legal, Sérgio, a gente vai ser amigo. Aí a gente ficou amigo. E ele não era de muitos, né? Não, não, não. E eu me lembro dele ligando, mostrando as letras do... Quando ele leu O Vento no Litoral, sem a música pra mim, eu falei, Renato, que loucura, cara. Essa pra mim é a música... Porra. É a música da minha depressão. É Teatro dos Vampiros. É mesmo, né? O Vento no Litoral. Eu só entendi a profundidade de ambas na minha depressão. Engraçado, né? É porque você se conectou com a tristeza dessas canções, né? Aquele disco é um disco muito pesado. Porque quando essas músicas foram lançadas, eu tava vivendo feliz. E é maravilhoso. Eu tava solar, eu tava surfando, eu tava... Na hora que aquilo... Eu me conectei com o The National, que é uma banda que eu sou apaixonado. Não conheço. Tem uma música que se chama Sorrow, que é um negócio... E aí eu só ouvia essas músicas, cara. Eu ouvia Teatro dos Vampiros. Aí eu entendi o Renato. Engraçado, né? Entendi. Porque o Cazuza era uma... A tristeza do Cazuza... Eles eram diferentes. Eu entendia. Eu entendia aquela dor... Eu entendia a dor do Renato. Que amanhã passa, sabe? Que você liga pro teu amigo que você tá morrendo, mas daqui a uma semana você já encontrou outra pessoa e já tá amando de novo. Aquilo parece uma piada. Aquela dor eu entendia. Eu me conectei com ela a vida inteira. A do Renato eu me conectei profundamente também. A do Renato eu só fui exatamente do porquê, né? É, é. Eu me identificava muito com o Renato. Muito, 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 muito mesmo. Ele te leu o vento no litoral? É, e outras. Quase todas, dos cinco. A gente ligava. Ah, telefonemas maravilhosos. Conversas maravilhosas. Ele, Cazuza, foram pessoas muito importantes na minha vida. O Cazuza, já quando ele tava doente, ele me dava umas... Porque eu sofri, às vezes, pelo divertimento do sofrimento, sabe? Pelo hábito de sofrer, pela autopiedade, aquela coisa. Um dia ele, quando eu fui entregar o convite do meu casamento, ele já tava na cadeira de voz. Ele falou assim, tá vendo isso aqui, Serginho? Falei, tô, tô vendo que o Cazuza falou. Isso aqui é sofrimento, isso aqui é sofrimento, Serginho. Falei, caraca, cara. Puta toque, né? Isso aqui é sofrimento. Tipo, aproveita a vida, cara. Você sofreu faz parte. Agora, a dimensão que você dá, só se você estivesse assim. É porque ele, basicamente, quis me passar. É, o que esse cara passou. E também, uma vez, ele tava tomando, ele ia no canecão dar uma canja, era aniversário da casa, ele falou, tô tão feliz que a primeira festa que eu dou na minha casa é que todo mundo comeu. Porque nós outros ninguém comia. Isso, ele já doente. Já, mas ainda ele não tava na cadeira de voz e tal. E ele falou, ele falou, Serginho, sabe o que que aconteceu comigo? Eu melhorei muito, sabe como? Quando eu comecei a gostar de mim, você devia fazer o mesmo. Falei, que barato, cara. Esse cara falando essas coisas pra mim, sabe assim? Uns toques assim, né? Amava. Amava. Tanto que o Biné cuidava dele, ele me chamou até, falou, vem visitar o Cazuza aqui. Tá querendo te ver, tá querendo te ver. Me ligou numa quarta. Vem amanhã, vem amanhã. Eu falei, não, não, agora eu não posso. Eu vou no sábado. No sábado me liga o Roberto. Falei, já, né? O Cazuza morreu, Serginho. Ele queria se despedir. Porque quando eu fui visitar, que eu não terminei... Você tocou nesse álbum Burguesia? Não, 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 não. Você sabe que esse álbum pra mim foi tão difícil de escutar? Ele é muito difícil de escutar. Mas passaram-se, sei lá, muitos anos, eu, eu, é o que eu mais escuto. Olha que coisa louca. Olha que interessante, que legal. Porque aquele álbum, ele, ele tem um negócio ali que eu ainda não consegui. É porque eu acho que é porque eu não tenho, né? Eu não tenho vitróleo, acabei vendendo o meu pra uma pessoa. Eu vou ver se eu consigo ser Deus. Ah, no Spotify. É, agora tem tudo ali, não tem mais... Eu acho que é muito legal. É realmente legal. É.